Bom, nós estamos aqui com o Daniel Despaixante. Bom, Daniel, as pessoas quando vão ao site do Detran-MG, elas encontram somente no momento do pagamento o IPVA e o licenciamento. O seguro obrigatório tem que ir em outra tela e ele continua valendo? Como está essa situação? Boa tarde a todos. Então, você tem que entrar no site do Detran-MG, né? E você vem na parte de veículos, onde está taxas IPVA e seguro DPVAT e clica em mais conteúdo, que é onde você vai achar o seguro DPVAT, que é o quarto item aqui, seguro DPVAT. Você clicando nele, vai te pedir o código Renavanha e a placa e já sai a guia de pagamento para você que está. Muitas pessoas já pagaram o IPVA e o licenciamento. Ele pode pagar, então, DPVAT separado, sem problema algum. Com certeza, é. E teve um probleminha também no seguro DPVAT que algumas pessoas recolheram com o valor que era no início do ano, eles soltaram com o valor maior. No caso de um veículo, um automóvel, que foi recolhido o valor 16,21, que hoje ele está com o valor de 5,23. Então, esse valor da diferença, ele pode ser restituído. É só entrar também no site do seguro DPVAT, diretamente no site da líder seguradora, né? E fazer a restituição por lá. A pessoa tem que ter uma conta corrente, né? Para poder vincular esse documento. E com relação à nova placa Mercosul? A placa Mercosul, nós não temos ainda uma decisão, né? Estava programado para ser agora no início de fevereiro. Está programado, né? Mas, creio eu, pelas informações que eu tive no Belo Horizonte, deve sair por volta de março, abril. Bom, ela, a princípio, só vale para veículos que estão sendo emplacados agora. A placa Mercosul? Quando você... Quando sair essa placa do Mercosul, todos os veículos que fizerem movimentação de documento, inclusive em carros usados, vai ter que colocar essa placa. Mas, no caso, só de transferência, de movimentação. Ao contrário, pode continuar o transporte antigo. Isso, com certeza. Se você não fizer nenhuma movimentação de documento, tipo uma alteração de dados, uma transferência, você vai continuar com a sua placa normalmente. Agora, a pessoa que queira colocar a placa Mercosul, mesmo que tenha que fazer a movimentação do carro, queira ter a vaidade de ter uma placa Mercosul, ela já pode fazer isso também? Hoje, em Minas Gerais, nós não temos essa placa disponível, né? Então, se ele tiver essa vaidade, ele vai ter que ir em outro estado, que tenha ela disponível, né? E, em seguida, transferir para cá. Transferir para cá, ele vai usar a placa Mercosul com documento de patrocínio. Aí, sim, tem como fazer isso. Então, a placa Mercosul só a partir de março, aí, segundo previsões? É, previsões. Não tem informações certas, não. Algumas informações que foram colhidas, me passou que em março, abril. Daniel, alguma alteração, alguma mudança, alguma coisa nova no setor de veículos, de emplacamentos, despachantes, para provar? Não, não está tudo normal, né? Não tivemos nenhuma alteração quanto ao imposto, né? É somente mesmo o DPVAT que teve essas alterações aí e o que está por vir, que é a placa do Mercosul. Muito obrigado, Daniel. Um abraço a todo mundo. Um abraço a todos.